Galera, no vídeo de hoje a gente vai jogar Minecraft de uma maneira muito diferente. A gente tá com os itens do Admin, e esses itens são extremamente fortes, e a gente vai tentar zerar o Minecraft utilizando eles, né, Fih? Exatamente, moço. A gente tem vários poderes e itens à nossa disposição. A gente tem espada que mata qualquer mob em apenas um hit. A gente tem um stick que bane qualquer jogador do Minecraft. A gente consegue ficar invisível, moço. A gente consegue até mesmo ter um guarda-costas, que é um Iron Golem, pra proteger o Admin. Enfim, moço, a gente tinha um monte de itens super divertidos, e foi muito legal jogar Minecraft tendo os itens de Admin. Então, eu espero que vocês curtam esse vídeo, galera. Lembrando que agora estamos lançando dois vídeos por dia, então, confira esses vídeos aí, que estão bem legais. E é isso, bora. Estamos aqui, então, Mike, no Minecraft. Só que dessa vez a gente tem acesso a todas as ferramentas de um Admin. A gente tem espada que mata em um hit só. E a gente até tem, Mike, um stick que dá banho em qualquer jogador. Já queria começar esse vídeo dando tchau pro café. Toma. Não! Ele vai ser banido? Ele vai ser banido? Gente, tá não respondendo. Tá não respondendo o seu Minecraft? Uhul! Banimos o cafeinado do servidor, hein? É, filho, não fala comigo não, eu sou Admin, tá ligado? Você tem que me chamar de senhor Nicael agora. Ah, é? Eu não vou respeitar ninguém, não. Guzeira, vai, vai, dá pra banir também. Cadê a humildade? Ah, me baniram também? Não, o Ufa ainda tá aqui. O cara que ela achou o Minecraft, velho. É, tchau, Mike. Quase. Ele não consegue logar. Os caras estão crachando o Minecraft. A nossa frase, Guzeira, agora que o vídeo é só mais dois, é o quê? Limites. Limites. O vídeo começou, não deu um minuto, a gente já baniu o cafeinado e o Mike. Vamos combinar uma coisa, galera? Vamos parar de usar o stick do banho, que vai ficar de boa? Nossa, aí, agora sim, agora eu tô de boa. Tranquilo, não, não, Mike. Não! Ai! O cara se iludiu, eu mandei com ele. Não, meu manipulado também não. É que não, moço. Mas tem que fechar e abrir de novo. Beleza, sem banir, sem usar mais o stick de banimento, beleza? Vamos ficar de boa agora. A gente tem várias outras ferramentas pra testar também. Não bate! Olha aqui, o que que eu tenho? 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 É, a gente tá com a ferramenta de admin, né? Quem tenta me bater, eu vou ter que lidar aqui com o meu segurança, o carlhão, tá ligado? Caraca, o segurança... Olha só, o guarda-costas do admin. Que da hora, Mike. O legal, moço, que tipo assim, a segurança nem é tão forte, porque a gente tem uma espada que mata qualquer coisa em um hit só. Olha que da hora, viu? Ó, tchau, 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 volta aqui, Guzera. Essa espada, eu vou dizer um negócio que vocês não dão para pra pensar, é a espada mais poderosa de todo Minecraft, porque ela mata qualquer mob em um hit só. Sabe qual mob ela mata em um hit só, Mikel? Eu sei, eu sei. O... Velha. Eu ia falar o Ender Dragon, mas também tem esses outros mobs aí. Enfim, galera, vamos jogar Minecraft e ver como que é jogar mine quando você tem praticamente as ferramentas de admin ao seu controle. quando você tá jogando no survival, né? Come, 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 come. É aí que tá comum, mas você não tem essas megas... Ué, que é isso? O Guz, você tá mudando o dia aí, Guz. Eu espirrei, eu espirrei, foi mal, desculpa, eu espirrei e mudou. Volta pra dia aí, fi. Volta pra dia, tira a noite não. Doite não. Aí, bem melhor. Sabe o que a gente pode fazer, Mike? A gente tem um outro controle aqui que você pode ficar invisível ou visível, ó. Eu vou ficar invisível, ninguém mais me vê, ninguém sabe onde eu tô. Ninguém sabe onde eu tô. Caraca, Ninguém sabe onde eu tô. Perra aí. O cara que falou dos limites não tá tendo limites não, se vê o Guzeira, pode dar. Eu vou utilizar o segundo item ali nele, velho. Isso aí tem um hiper nele, velho. Ah, então é uma boa. Já vou ficar aqui pegando a minha madeira, Guzeira não chegar perto senão esse homem vai bater no C. Não, amizade, amizade, amizade. Meu segurança pessoal vai bater em vocês, eu tenho segurança pessoal aqui, dá licença. Você matou a minha segurança, moço. Eu... O que tá saindo sangue da gente, que que é isso? Eu não sou você. Então, é que a gente tá com essas partículas de sangue ativadas, mas que a gente pode desativar e ativar elas. E o legal é que tem até como a gente ativar a barra de vida e daí você consegue ver quanto de vida eu tenho. Eu consigo ver a sua, se o café e o Guzeira ativarem também, a gente também consegue ver. É, eu tô vendo, tô vendo, tô vendo. Se o cara estiver morrendo... Oh, oh, oh! Tão vendo sua vida, tão vendo sua vida, tão vendo sua vida. Eu desci pra baixo pra pegar, pra pegar pedra e achei uma caverna. Boa, Guzeira, é o início, é o início de um sonho, é o início de um sonho. Posso dar uma ideia boa, posso dar uma ideia boa? O que que acontece se fizer uma espada com bem no stick? Será que fica uma espada aqui da man? Aí é que tá, cafeinado. Mato o café, se vê o café mata. Muito obrigado. Mano, se eu tenho uma espada que mata tudo em um hit, por que eu vou fazer armadura? Por que já de noite você vai matando, você vai matando, você vai matando. Mas você acha que isso é uma boa coisa, fi? Eu acho. Cara, se você quer pegar carne, usa aqui o stick do trovão, velho. Você vai pegar carne cozida, fica olhando aqui dentro do seu vídeo, por exemplo. Verdade, mano. O poder de um pensamento, olha aí. É que eu tenho bastante pão também, então não precisa sair não. Mas isso é verdade. Eu queria dar um hit no Ender Dragon, só para ver o que acontece. De verdade mesmo. Eu queria dar um hit no Guardian. Verdade. Mas será que a gente consegue encontrar uma caverna para pegar três ferros e pelo menos ir para o Nether? Daí a gente consegue até sonorar o Wither, para ver se consegue matar o Wither em um hit só. Verdade, verdade. É uma boa. Bora achar então. Queima a vaca para vir com fogo. Aí, boa. Boa. Usar a mente, né? Ó, ó. Não. Então, a coisa mais legal do mundo é matar todos os mobis em um hit só, véi. Ó que coisa bonita. Ah, ops. Beleza. Mob? Eu sou mob, né? Ué, eu achei que era um burro, né? Era dozeiro. O cara fica de noite. Você vai deixar de noite? Deixa de dia, fi. Deixa de dia, Micael. Tô com calor. Tô com calor, véi. Então, ué, mas e aí? Mas de noite vem mob. Ah, mas de dia vem o sol, né? Mas de... O cara tá louco. Não. Eu não consigo mais mudar agora. É, então tá bugando. Para. Não, não. Para, para. Eu tô deixando de dia porque tem alguém mudando. Ó, tem quatro pessoas controlando o tempo aqui. Fala pro pessoal pra ter o poder. Se der quatro pessoas com poder, aí os limites não existem, entendeu? Tá, eu parei, eu parei. Eu juro que eu não vou mais mudar o tempo. Ó, vamos então encontrar uma caverna. A gente só precisa... Três dias depois... Ó, ó, ó. Achei ferro. Não, é incrível, né, gente? A gente é de mim, mas ferro ainda é forte, né? É incrível como ferro é poderosíssimo e essencial. Poderoso demais. E quem chega e fala assim, Pek Mike, ferro nem é tão legal assim, não. Diamante é mais legal. Olha isso aqui, galera. A gente nem precisa pegar o diamante pra zerar um Minecraft. Nem precisa pegar o diamante pra ir pro Nether. Se eu fazer com o diamante e a armadura, eu vou perder tempo se eu tiver fazendo um negócio. É, é. Nossa, essa caverna aqui tá recheada. Ó, tem lava aqui, tem lava aqui. Uma só. Não, tem mais, tem mais. Burra, burra, burra. Nossa, aqui tá perfeito, burra. Ah não, você tem... Em dez minutos de vídeo... Ué? 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 Nossa, aconteceu algo incrível agora. Não. O quê? Tu matou o café? Tinha um cacto aqui, né? Andando. O que é que esse cacto tá fazendo aqui? Eu dei um hit e matei o café, porque ele tá invisível aqui. O cara queria trolar a gente invisível. Café? Não. Já fiz agora, no caso, o balde. Vou fazer o portal. Não, não, não. Dessa vez quem vai fazer o portal vai ser eu. Tem certeza? É, porque no vídeo passado aí você pegou a responsa e não deu muito certo, não. Eu já vou até pegar o stick do balde. Toma. É que o portal... Pera aí, irmão. Ué, eu nem tô aí. Eu tô pegando lava. Bugou. Eu achei que o esqueleto que matou eu com a flechada. Ah, ele sim. Ele sim. Nossa, na moral o negócio. Ah, não. Eu terminarei esse portal. Ele é apenas meu. Ah, isso aí envolveu um TP aí. Sabe que você é o admin? Você pode até fazer... Sabe de mim? Eu dei TP, ué. É... Tá bom, então. Pera aí, tá alguma coisa errada aqui. Meu Deus, o Mike fez o pior portal do Nether, hein, que eu já vi na minha vida, hein. Pelo menos eu sou eu fazer você que nem conseguiu terminar. Eu vou bater você com o stick do balde. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ainda bateu ele com o stick do balde. Ainda bateu ele com o stick do balde. Ah, não, véi. Quem crachou meu Minecraft? Três semanas depois. Ae, fi, sobe aqui no portal. Sobe ali rapidinho. Pode subir, pode subir. Ah, meu Deus, véi. Vambora, galera. Seguinte, a gente precisa então em sumonar o Wither, né. É simples, é simples. Sumonar o Wither, fi, é fácil. Ainda mais essa espada aqui, eu amo essa espada. Eu vi o Mike Invisible, vou ficar invisível. O Guzeira morreu com o Pignin, véi. Que essa força aí. Aham, Guzeira slime by Mike The Link. O Zink Kill Sword. Ó, não, galera. Limita, então. Ó, o Mike tá invisível aqui, Gu. O Mike tá invisível aqui, Gu. O Mike tá invisível aqui, Gu. Ah, não. Sai, sai. Todo mundo vai ficar invisível. Todo mundo vai ficar invisível, né. Gente, vou pegar o café. Não me encoste em mim. Não me encoste. Toma. Ele matou. Ele matou. Ele matou. Não, não, galera. Vai, vamos achar a areia do devagar. E a cabeça do CD. Areia do devagar. Não, esse aí é o cara, hein. Galera, já reunimos aqui as Wither schools. Agora a gente precisa fazer aí, spawnar o Wither. Ó, 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 ó o poderzão. Ban, ban, ban. Cadê o Mike? O Mike tá doido. O Mike invisível. O Mike vai matar a gente. Para, Mike. Ó. Ó. Não bate neles de primeira, porque ele vai... Enfim, ele fica imensível nos primeiros. Pode, né. Aí, boa. Vamos ver. Dá um hit nele ali embaixo. Não. Galera, tá bom. Poderoso. A gente é muito poderoso. Um hit só no... Fih, aí que tá. Eu não sei muito bem o que eu faço na minha vida, não. Não. Galera, eu tava andando aqui. Invoquei meus poderes de admin. Porque do nada, do nada, assim, apareceu um portal aqui. Do nada, Gu. Do nada. Eu juro pra você, eu tava andando. Isso não é possível, Mike. Isso só acontece com admins, hein. Caraca. Ó, isso aqui foi o ping que deu esses dois do fim aqui. Foi o ping. Foi o ping. Eu não acredito nisso. Vambora, vambora. Fih, se do nada o bluzeiro receber isso aqui, a gente vai ter que dar uma olhada e ver se a gente consegue matar o Ender Dragon. Uma maneira de fazer o Ender Dragon ir ali pra fonte é a gente se afastar 70 blocos dele, uma coisa assim, que daí ele vai, no caso, sentar ali. Aí a gente dá espadado. Vai pra longe do Ender Dragon, mas não olha pro Enderman, não. Apesar que é de boa olhar pra ele. Olha lá, ele tá descendo, ele tá descendo, ele tá descendo. Ele tá descendo, ele tá descendo. Ele tá descendo agora, gente. É agora, vai. Desceu. Eu vou matar ele, eu vou matar ele, gente. Eu vou matar ele. Vai, 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 Mike. Adeus, vai, vou... Ele vai matar. O cara vai... Não! Não! Não é possível! Não é possível! Batei! Batou, Gu! Meu Deus, Gu, você matou ele, mas a gente não viu. Eu não acredito, velho. A gente é o pior jogador de Minecraft que eu já vi na minha vida. Nossa, ele solou, ele solou a gente, velho. Caraca, é. Por isso que é bom você ter uma armadura, né? Mas, ah, faz parte. A armadura do admin, né? Também. Ah, não, ah, não. Você nunca achou. Hahaha! Eu bati no Guzana e ainda caí no... No The End. Mas, Mike, a gente vai ficando com esse vídeo por aqui. Muito legal jogar Minecraft quando você tem poder e já admin no Survival. E é isso, galera. Curtiu esse vídeo, dê joinha. Lembra de se inscrever no canal. E a gente se vê, Mike, no próximo... VÍDE! Uh! Até mais, galera! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri